Tá doido que eu vou fazer propaganda de você O rabão, o rabo tá quase batendo na sua cabeça A outra tá obesa Filha, você tá muito gorda Vamos entrar na dieta com mamãe, bora? Vamos entrar na dieta com mamãe, bora Ó, esse homem Hello, babies Estou aqui com o Patti 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 Fazendo minha unha Pra variar, aquela que arrasa, né, gente? Demais Olhidas da semana Onda que era de rosa Ai, gente, eu tô apaixonada nessas coisas De caracu Estou aqui para avisar que tem coreografia nova No meu YouTube E no feed também Então bota aqui no feed, no meu Instagram E vai conferir essa coreu maravilha Vocês viram que Luísa Sonza Desafiou Mayara e Maraíza Para dançarem a coreografia da música Tá Podendo? Pois é Eu criei a coreografia, já tá aqui no feed Vocês podem ir lá Porque vocês podem participar do clipe oficial da música, tá? É muito fácil É só dançar, dublar, cantar o que vocês quiserem Marcar a hashtag Desafio Tá Podendo E marcar o Instagram também, gente Arroba Tamo Podendo, tá bom? Que a gente vai estar de olho em vocês Babies! Chegaram minhas ocletas da LBA Vou mostrar para vocês Olha que lindos esses modelos Tem este Tem esta ocleta também Que é linda Ó, todos eles custam R$99 Tem proteção e tudo de Maravicherry E agora até dia 31 Deste mês de outubro Tá tendo uma super promoção de arrepiar Vocês podem escolher lá Doces ou Travessuras Doces Escolhe no cupom DOCES Vocês vão ter frete grátis Se vocês escolherem Travessuras Vocês podem ter até um óculosinho Surprise pra vocês, tá? Então Doces ou Travessuras Lá no cupom Até dia 31 de outubro Corre e aproveita Para escolher a ocleta de vocês Tá aqui em casa Hoje E aí, baby? Como estamos nessa rumation Aí no meu closet? Loucura Loucura, loucura, loucura Ela que me salva, gente Esta mulher aqui que salva Salva a minha life Mamãe Bora gravar Quem quer gravar? Quem quer gravar? É muito cachorro Meu Deus do céu Vocês multiplicam Tanto de cocô Que a gente tem que limpar, viu? Por dia Aí o que fazem na fralda? Em vez de mijar e cagar na fralda Fica lascando Educa seus filhos Educa seus filhos Viu? Não se faz a distância Não vira aquela pra mim, não Vocêoupa eено Quem quer gravar? Amor Não se faz a distância Ganar mesmo Tempo Í Muk Gira o tanto que eu gravei pra vocês como é que a gente faz esse delineado colorido gatinho E também as minhas tranças coloridas com as fibras, tá bom? Vai tá tudo lá no meu canal infantil Fantástico Mundo da Lore Então se você ainda não é inscrito, corre lá pra se inscrever E também segue aqui o perfil Fantástico Mundo da Lore Que tem várias novidades, tags, coreografias pros seus pichucos dançarem bastante, tá bom? E é isso, DT eu arrasou mais uma vez Tenta, porque tem que ser um na frente e outro atrás A gente ganhou muitos sapatos ultimamente Mas fez um milagre aqui no meu closet Um milagre, um milagre, porque não temos espaço Gente, meu closet tá muito pequeno pra minhas coisas Ainda tem mais armário lá embaixo E aí Geisy teve que organizar Tudo aqui com o espaço que temos Ou seja, praticamente Nada Mas a Serzinha, como ela organiza tudo por cor Gente, facilita muito Calça jeans vai até lá embaixo também Meus cintos Então agora eu vou ter que reformar o meu closet Porque aqui tem mais coisas, tá vendo? Porque não temos mais espaço Enquanto não temos um closet reformado Maior, muito maior Eu Clamo por Geisy E aí fica dessa maneira maravilhosa Galera da 4 aí Muito obrigada Viu? Mandou um sacão Pai 15 quilos, gente De ração pros meus filhotinhos Vem todo certinho Mandou várias coisas Muito obrigada Obrigada, obrigada Elas estão amando Estão comendo muito, 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 muito